Beijo na boca A moda agora é, é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, aí fala sério Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namora pelado A CIDADE NO BRASIL